Música 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 Me perdoe pelas vezes que eu te esqueci Me perdoe pelas vezes que eu não fiz o fim Me perdoa sempre Que esse susto é o amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe pelas vezes que eu não te esqueci Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou E arrependido estou Música